Salve rapaziada, o seu Clemente Nascimento está no ar mais um Estúdio Show Livre, hoje na edição 461 nós recebemos uma banda que traz o cerne do rock'n'roll em suas veias, com vocês Cachorro Grande Se eu te envia no mesmo lugar Se eu te olhar, eu sei que vou lembrar Lembrar Eu não vou deixar de ir pro bar Um dia desses eu vou te encontrar Se eu quiser, eu sei que vou te achar Porque eu te disse, eu vou continuar Goodbye Goodbye E aí 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 caramba, você, Rodolfo, Baralhá, Pelota. Não, mas eu e Rodolfo. Rodolfo, é. O Grosso até que, sei lá, né? Tem que se esforçar. É, tem que se esforçar. Ultimamente está meio largado. Está meio largado ultimamente. Está meio largado. Mas tem se vestido muito bem. Está se vestindo bem, cara. Tem que compensar de alguma forma. Está certo. Cara, e é legal que vocês gravaram no Circo Vador. E tem uma menina aqui, que fez uma pergunta. E ela, a Gabriela Duarte, do Rio de Janeiro, ela até pergunta... É, da Regina Duarte, deve ser. Ela pergunta por que vocês escolheram o Circo Vador para gravar esse disco? Foi muito doido, cara. Nós não sabíamos que nós íamos gravar esse DVD. Esse é o grande lance. Talvez até teria escolhido o Circo. Mas era para ser um programa, um programa de TV que não rolou. quase um ano depois, alguém veio e pegou aquele material e foi editar. Falou, velho, a gente tem que assistir isso, porque ficou do caralho. Do meu ponto de vista, ficou muito bom. Ficou cru, como é um show de vocês e tal. Então, a gente estava tocando no Rio para fazer esse programa. Tinha outras bandas no lance. Estavam rolando outras bandas antes. Uma bagunça, saca, velho? Então, por causa disso, dá para ver todos os erros também que a gente tem no show vivo. A gente optou para não fazer nenhum overdub. A gente foi nessa onda. Ninguém avisou para nós que ia ser gravado. Então, a gente já nos preparou mesmo. Sabe quando está com a voz ruim? É esse dia que eu estava, assim, horrível. Nunca iria gravar daquele jeito. Mas é assim que é o nosso show. Tem esses desafinos. Tem essas coisas do rock. Eu não sei se os caras vão para o estúdio e consertam tudo. Legal, não é? É um registro fiel. É uma merda mesmo. Pega esses DVDs hoje das bandas. Os caras pegam, gravam só a performance, depois vão para o estúdio, refazem solo de guitarra, refazem voz, refazem... Não quer dizer que é melhor ou pior que os outros. Mas é um registro fiel do que aconteceu aquela noite. Acho que esse é um ponto a favor para nós. Tanto é que a gente gosta de ver os DVDs do Led Zeppelin, o The Ru, as coisas, e não acontecia isso. É um registro daquela noite. Os caras estavam sem voz, errou um solo. Acontece. Quem não viu o Hyde Park dos Stones? Tudo errado. Aqueles erros são lindos. Mas eu acho que o ao vivo, o bacana do ao vivo é isso. Sabe o registro? A camisa de Vênus tem o Viva. Saca? Porque lá é um registro fiel que depois tu ia nos shows deles. Era aquilo. Era aquilo que estava rolando mesmo. Foi nessa onda aí que a gente entrou. Agora, respondendo a pergunta dela, não é por causa disso que talvez não escolheria o circo para gravar, porque tu tocou no circo original. Toquei no original e toquei agora, sábado lá. Então, debulhou. Tem um astral impagável. A galera fala que no Rio de Janeiro cada vez menos o rock é prestigiado, mas quem prestigia, prestigia mesmo. É de fé. E tocar no circo, o cara tem essa mesma impressão aí. É isso que rola lá. Fantástico. Gravaria outro. Lá no circo. Olha só. E teve participação especial, alguma coisa assim? Como não foi programado, né? Tem o Lobão, que faz uma participação no BIS. Ele era o mestre de cerimônias daquela noite. Tinha outras bandas tocando. Ah, que legal. Daí fizemos uma versão em ritmo de axé, de Simple For The Devil, dos Rolling Stones. Que legal. Ficou demais, velho. Ficou demais. Ele toca bateria, que é um demônio, né? Ele era baterista do Vimana, né? Sim. E até hoje ele destrói. Cara, que legal. Então, ficou legal. Dos extras do DVD lá, nós tocando Simple For The Devil, já também com um monte de amigos no palco lá, a galera que tava lá aquela noite. Amigos até demais, assim. Muito amigo, né? Claro. Ô, seu amigo, tem cerveja no camarim, seu amigo. Cerveja no camarim lá do Circo Voador, a gente tava falando antes, né? Dez minutos, acaba, né? Porque tem de amigo, né? O pessoal tem sede no Rio de Janeiro, né? Tem, é calor, né? Aquela coisa, né? Os caras bebem mesmo. E outra coisa que eu vi também é um videoclipe, né? Tá sendo lançado agora. É, a gente fez um videoclipe, a gente tem o Lunático TV, que é uma TV que a gente registra o noite a noite, o dia a dia, a estrada, né? A gente pegou as melhores imagens, fez uma edição daquilo, o gordo dá uma coordenada, ele filma tudo. E que a galera dá um cutucão na gente, que a gente não dá muita bola pros internautas e tal, que a gente não acompanha muito a galera do computador, né? A gente dá bola, sim. E esse é o nosso jeito de comunicar com eles. A gente filma os lances, a viagem, daí chega no meio da semana, a gente edita e põe pros caras verem como é que foi. Não importa se foi um show enorme, num festival, numa capital, ou um showzinho ali. E daí nós queríamos dar, tá terminando a turnê de um disco e entrando na turnê do DVD, queria dar um presente pra galera. E daí pegamos, fizemos uma coletânea de todos esses... Esses videozinhos, quer dizer, não custou nada, inclusive tu vai sair no próximo, eu acho. O cachê do cachê do cachê, não devia ter falado. Cara, mas é legal que vocês mandaram bem naquele clipezinho, né, cara? Parece que nem precisa mais de grandes diretor. O lance é o seguinte, né? Tem a desculpa. Feito em casa. É feito em casa, nós três sentamos ali É o olhar da banda por ela própria Nós mesmos filmando Então isso também é diferente, é legal Tem aquela desculpa de que não somos diretores Pode ficar uma merda Pode fazer qualquer coisa, tudo bem Quando sai bom, opa Fui eu Realmente, foi mais eu que fiz isso Vamos de música então, rapaz? Vamos lá Se você se complicou E a chuva te molhou E você não tem pra onde Seu telefone morrer É pra que já escurecer Precisa de alguém pra te tirar da luz Assim não vai, assim não vai Assim não vai dar O mundo cai, o mundo cai Difícil de segurar Sua garota te deixou E ela nem te avisou Viu em outro lugar Coração despedaçado Você se viu nunca amordado Ainda não consegue acreditar Assim não vai, assim não vai Assim não vai dar O mundo cai, o mundo cai E se segurar E se segurar Assim não vai, assim não vai Assim não vai, assim não vai Assim não vai, assim não vai O mundo cai, o mundo cai Difícil de segurar Amém. Surreal. Amém. 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 A plateia é muito simpática, viu? Amém. 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 Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Você fica em silêncio com vontade de gritar Você perde muito tempo sem saber o que falar Aproveite esse momento porque não vai mais voltar Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois, o que pode ser agora? Nunca deixe pra depois O que pode ser agora Nunca deixe pra depois O que pode ser agora Nunca deixe pra depois O que pode ser agora Nunca deixe pra depois o que pode ser agora Se inscreva no canal 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 E no nosso blog tem dois artigos bem bacanas O Marcos Chi, que é nosso parceiro, falou sobre o Bartok Que é um duo de Juiz de Fora O Chi sempre fala sobre Neo MPB E esse duo é muito bacana E o pessoal do All Folks Festival, que também são nossos parceiros Vai falar sobre dez discos essenciais Pra entender o gênero folk rock E na nossa área de promoções, você pode concorrer a este livro aqui O Fê, dar um gás aqui no U2, pra você concorrer e saber tudo sobre a trupe aí do BonoVox Tem fotos, tem fotos, muitas informações E esse livro foi lançado pela editora Universo dos Livros Então, pra conferir, pra acessar e participar, só aqui na nossa área de promoções Bom, já que estamos com o Cachorro Grande aqui, vamos dar uma olhadinha no nosso acervo Em alguns nomes da cena gaúcha Pra começar, vamos ver o Acústicos e Valvulados com o Suspenso no Espaço No Estúdio Show Livre 2012 Dá uma olhada Ela riu enquanto alguém falava sobre inferno e paraíso O seu disco preferido, alegria, não tinha juízo E a santa é pra tomar veneno, fabricado e vendido Só um monte que dá paz e um amor que me faz inimigo Namorado sempre teve, mas também que é o seu melhor amigo Falou que já não mais sabia o que podia ser de tom E muito menos eu que espero a música tocar Suspenso no Espaço, eu que volto a um monte por guardar Um beijo na memória Ela riu enquanto olhava o mundo em palavras coloridas Cabelo de imagens e vermelhas E esse foi um trechinho do Acústicos e Valvulados Agora vamos ver o T de Correia do Nenhum de Nós Com o Último Beijo no Acústico que rolou em 2011 Dá uma olhada O Último Beijo no Acústico que rolou em 2011 Apaga a luz, tente dormir Você está sozinho em casa Mas não há o que temer Você deixou só um recado E se foi assim sem mais Esse foi um trecho do T de Correia Vamos dar uma olhada agora no Vander Vildner Com boas notícias no Estúdio Show Livre também em 2011 Dá uma olhada Com a barba feita e os sentidos aguçados Eu olho o mapa Que engessado mostra apenas um caminho E mais nada Atrás do estábulo deixei adormecida Guardado uma carta E me prometa lei apenas quando o sol Alcançar atrás da mata Eu lhe prometo que darei boas notícias Quando eu voltar E esse foi um trecho do Vander Vildner Todos esses vídeos você vê na íntegra Aqui no ShowLivre.com Você que curte aqui o Cachorro Grande Curte um bom rock Pode gostar de várias outras atrações Do ShowLivre.com Passaram por aqui Vespas Mandarinas Nazi, Rock Rocket Vivem no Duócio Beto Lee, Marcelo Nova São mais de 10 mil vídeos Que você pode conferir no ShowLivre.com E o nosso acervo não para de crescer Amanhã tem a banda Nuance Dia 4 de junho Against Tolerance Dia 6, Maglore E dia 11, Orquestra Contemporânea de Olinda E para saber nossas novidades Promoções, notícias É só seguir o facebook.com E o twitter.com Barra ShowLivre E o nosso acervo você confere No nosso site ShowLivre.com E também no youtube.com Barra ShowLivre Vamos de som então meus caros Chega de papo Então Cachorro Grande No Estúdio ShowLivre Então você acha normal Jorar nos filmes de Natal E quando passou na TV E você não queria ver Daí você botou o bordar Só pra me incomodar Você não gosta dos filmes Que eu mostrei pra você E eu não gosto dos filmes Que você vê Aquele que você gostou Comprei a trilha pra você Aquele que você gostou Comprei o filme pra você Mas se você não quiser ver Eu posso tudo por você Você não gosta dos filmes Que eu mostrei pra você E eu não gosto dos filmes Que você vê Mas se você não entender Eu confio em Deus Eu sei que não gostou Acho que me testou E eu não gosto dos filmes Que eu mostrei Eu não gosto dos filmes E até a próxima 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 E E E até a próxima E até a próxima E até a próxima E a próxima E até a próxima E a próxima E a próxima E a próxima E até a próxima E 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 aí E a próxima E a próxima E a próxima E eu E a próxima 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 E eu E eu E a próxima 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 E a próxima